Finalmente, em 1832 e depois em 1840, dois matemáticos, trabalhando de modo independente e até quase secreto, propuseram uma solução radical para o dilema. Um deles era o estudioso húngaro Boliai Farkas, e o segundo, o geômetra russo Nikolas Ivanovich Lobachevsky. Ambos resolveram tentar a única via que restava, construir uma geometria que aceitava todos os axiomas de Euclides, menos o quinto que falava das paralelas. Eles fizeram um excelente trabalho, disto não resta dúvida, mas a crítica feita por alguns é a de que os novos modelos, ao invés de solucionarem o problema da consistência, apenas deslocaram seu foco. No caso, por exemplo, da geometria de Heiman, outro proponente da época, a geometria de Euclides foi usada para criar uma noção vaga de espaço físico usual em contraste com o espaço infinito, também chamado real, o que seria objeto das novas geometrias não-euclidianas. São sistemas, de fato, extremamente interessantes, porém não mais nem menos reais que o sistema original de Euclides. De novo, caímos no campo do não demonstrável. Mas deixando para os entendidos em matemática as discussões acerca desta polêmica, o que nos interessa filosoficamente nesta discussão é que, além da demonstração de caminhos alternativos à matemática euclidiana dos paralelos, ficou claro que é possível provar a impossibilidade de provar algo em um dado sistema do conhecimento humano. Em outras palavras, há coisas que são absolutamente verdadeiras, porém impossíveis de serem provadas, não por uma falha delas, mas pela limitação da nossa mente. No caso específico das paralelas infinitas, teríamos que ter uma capacidade de verificá-las de um a outro ponto do infinito para certificar que realmente são contínuas e jamais se cruzam. Esta, repetimos, é uma verdade que podemos enunciar porque é lógico, faz sentido, mas não podemos provar porque está além do nosso alcance. Ninguém em sã consciência questionaria a racionalidade cada vez mais crescente da geometria. O mais surpreendente, porém, de lógica, de forma lógica, é a independência que ela desfruta do cérebro humano ao demonstrar a limitação racional deste. Aliás, este chega a ser o seu maior destaque em relação a outras áreas da matemática. Como disse Friedrich Bessel, um dos maiores matemáticos e astrônomos alemães do século XIX, Enquanto o número é produto exclusivo do nosso espírito, o espaço tem uma realidade para além do espírito, cujas leis não podemos prescrever completamente. Imagine agora estas mesmas palavras aplicadas à mente racional que fez o espaço, a saber, Deus. Novamente, para a tristeza da lógica ateísta, somos obrigados a cair no conceito de algo superior a nós, na convicção que existe um ser absolutamente real, supremo e divino, que comumente chamamos de Deus. E como já dissemos anteriormente, se esse Deus pudesse ser provado dentro das limitações humanas, não seria grande o bastante para ser o Deus da Bíblia. Por isso, é razoável concluir que está a favor dos crentes o fato de não podemos provar que Deus existe, mas apenas enunciar racionalmente a sua existência, pois é uma coisa lógica de se crer. E é por esta mesma razão que a Bíblia também afirma em Hebreus, capítulo 11, verso 5, que É importante, porém, não confundir o que acabamos de ver com aquela argumentação, digamos até infantil, que diz mais ou menos assim, O ateu não pode provar que Deus não existe, e esta é uma prova de sua existência. Ora, esse argumento jamais deveria ser usado pelos crentes, pois também não podemos provar que fadas azuis não existem, e isto não as torna necessariamente existentes. Tal raciocínio é equivocado e não tem nenhuma relação com os enunciados geométricos que você acabou de ver. No caso específico dos argumentos racionais para a existência de Deus, intelectuais de prestígio como o filósofo Casper preferem chamar esses indícios não de provas, mas de convites argumentados à fé, ou, como diria Santo Tomás de Aquino, caminhos para a compreensão de Deus. Em outras palavras, Deus passou pela história e deixou rastros nela. Vejamos, portanto, alguns de seus indícios. Argumento cosmológico Pense um pouco e imagine. De onde vem o universo? Existe uma lei física de causa e efeito que estabelece que as coisas não existem do nada. Sempre há uma causa que precede o efeito. Há um provérbio latino que diz, ex nihilo nihil fit, que quer dizer, do nada, nada se produz. Tudo teve uma causa que o originou. Ora, desde que Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, ficou estabelecido que o universo não é eterno, mas teve um começo. Mas é aí que gera o problema para o ateu. Se do nada, nada se produz, o que havia antes do universo começar a existir? O nada? Ora, se não havia nada, por que hoje há algo? Lembremos, do nada, nada se produz. Não seria mais inteligente admitir que ao invés de nada, havia um Deus? Alguém certa vez tentando contra-argumentar esta ideia perguntou, e se Deus foi originado por outro ser que viveu antes dele? A resposta é simples, então este outro é que seria Deus, pois o segundo seria como nós, apenas uma criatura dele. Não tem saída. Ou acreditamos num Deus eterno que criou tudo e não foi criado por nada, a causa primeira, ou caímos no retrocesso infinito. Portanto, a existência de um Deus eterno, sem começo nem fim, é necessária para explicar a própria existência do universo. Argumento do movimento. Graças à sistematização teórica do astrônomo belga Georges Lemaître, sabe-se que o universo, longe de estar estagnado, encontra-se em expansão. Ele está se expandindo como uma bola de gás. Assim, em termos físicos, podemos dizer que o universo está em constante movimento. Contudo, a mesma física estabelece que nenhum movimento se dá sem uma causa que o impulsione. Se vemos, por exemplo, uma bola rolando, automaticamente deduzimos que alguém provocou aquilo, pois a bola não movimentaria sozinha de um canto para outro, sem uma ação externa. Logo, se o universo um dia entrou em movimento, algo foi responsável por esse movimento. E por que não crer que esse algo poderia ser uma pessoa, no caso, Deus? Argumento do design inteligente. Todos os aspectos da vida natural parecem seguir uma estrutura complementar que supõe um projetista original. Note o vento que espalha sementes, a chuva que as faz germinar, o sol que lhes proporciona vida, o animal que come a planta, tudo segue uma perfeita sincronia. Tanto é que a transgressão de uma destas leis traz consequências sérias para a natureza e, em especial, o gênero humano. Ora, você inteligente, crer que toda esta complexa engenhosidade é fruto do acaso requer muito mais fé da parte do observador que aceitar a hipótese racional mais simples de que o universo foi planejado por alguém de inteligência infinitamente superior. Temos ainda outro argumento muito interessante usado desde os filósofos estoicos para estabelecer a crença racional na existência de Deus. É o chamado argumento étnico. Em todas as culturas, por mais ou menos avançadas que sejam, há uma ideia de Deus interpretada de maneira localizada. Não existe nenhum povo do mundo inteiro que seja inteiramente sem religião. Todas as tribos já contatadas, todos os povos antigos cujos registros chegaram até nós tinham uma ideia de Deus e religião implantada em sua cultura. Agora, cabe a pergunta quem espalhou pelos povos a noção de divindade? Isso nos faz concluir que a tradição a respeito da existência de Deus é, no mínimo, tão antiga quanto a própria raça humana, desde os seus primórdios, adotando costumes de adorar religiosamente um ser superior aos homens. Mas o ser humano não é apenas razão. A emotividade também é algo fundamental no nosso ser. Sendo assim, as nossas emoções também poderiam ser um argumento da existência de Deus? Claro que sim. Trata-se do argumento psicológico. Como já dissemos, ninguém nasce ateu. As pessoas se tornam ateias por alguma razão. Mas, em algum tempo, elas creram em algo superior a elas mesmas. Elas creram em Deus. Por isso, é sensato admitir que, psicologicamente falando, o teísmo, isto é, a crença em Deus, é o sentimento primeiro e natural de todas as pessoas. Ora, se há esse sentimento, devemos supor também que exista o seu correspondente, aquele que lhe preencha a expectativa. E agora vem o que seria o mais poderoso de todos os argumentos. O argumento da regeneração. A alegria de uma vida transformada, a transformação para o bem de uma pessoa que atribui a sua mudança, à conversão espiritual, aponta a ação maior de um ente superior, capaz de promover a cura para a alma humana. Este, talvez, é o maior argumento. Uma pessoa sem rumo na vida, que foi transformada por Deus em um vencedor, em um indivíduo que possui e oferece esperança a outros. Esta, sem dúvida, é uma evidência que nenhum ateu pode contestar. O que você pensa, então, desta proposta? Deixar o Espírito Santo transformar todos os dias da sua vida, tornando-o um vitorioso em Cristo Jesus. Já pensou que oportunidade mágica? Você que agora está nos assistindo, poderia ser o principal argumento a favor da existência de Deus. Portanto, tome hoje uma decisão. Afinal de contas, está nas suas mãos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL